Aí vem o Londrina Esporte Clube, Vesta Alves Celeste no estádio do Café. O adversário é o Irati. Tubarão tentando manter a liderança do segundo turno. E a bola rolando no estádio do Café. Aí o escanteio lá pela direita, aí o levantamento, Alexandre de cabeça é gol! Gol, gol, Alexandre no comecinho do jogo. Há dois minutos deste primeiro tempo. Vesta Alves Celeste no estádio do Café. Gol do artilheiro Alexandre desviando de cabeça. Ao tubarão chegando, o Ayrton Alexandre deixou. Para a chegada do Thiago Santos, ajeitou, bateu, a bomba! Gol! Thiago Santos arriscou a intermediária bomba de perna direita. Não deu para o goleirão. 2 a 0 Londrina. E está expulsa ali o técnico do Irati por reclamação. E caiu ali o Alexandre, sentiu a virilha. Vai ter que sair. Vai entrar o Arley no seu lugar. Saindo de maca ali o Alexandre. Ayrton fez o breque. Tocou mais para trás. Chegando Londrina. Aí o cruzamento do Arthur. A bola vai para fora. Está chegando com perigo. A Demir de fora da área. A defesa de Danilo. O Arley. Passou bem o Arley. Passou pelo goleiro. Vai pintar o gol. Aí já perdeu o ângulo. Ainda o Arley. Na marcação. Opa! Opa! Vai sair cartão amarelo. Aí a falta. Aí a batida. Ayrton! A bola toca no travessão. Danilo. Vai repor a bola em jogo o Danilo. Aí dá um chutão para frente. Aí Joel. Para correr Joel. Linha de fundo. Cruzou o Arley. O gol! Gol! O Arley! Na jogada no Camaronez. Tocou de bandeja para a chegada do Arley. E a festa ao vice-celeste novamente. O Arley. Fazendo 3 a 0 para o Londrina. Ao Arley novamente. A bola tocada com o Ayrton Rolo. A bola adiantou ali na chegada do Arthur. Tem mais Londrina. Matias. Silvinho só adiantou para o goleiro. Na corrida, hein? Opa! Opa! Vai sair cartão amarelo. Já tem cartão. Está expulso o zagueiro do Irati. Aí a falta. Bruno na furquinha. Que golaço! Gol! Bruno cobrando falta. Ayrton ficou na bola. Saiu e deixou para Bruno. Sem chance para o goleirão. Goleada no Estádio do Café. Londrina 4 a 0 para cima do Irati. E que golaço! O Paracolto! O Paracolto! O Paracolto! Aí apita o árbitro. Termina o jogo no Estádio do Café. Londrina líder isolado do segundo turno. O Paracolto! O Paracolto! O Paracolto! O Paracolto! O Paracolto!